Eita 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 Hora da Niu Ct Eita Fala de Felipe Fala de Felipe Fala de Filipe É saca de morrer É saca de morrer Bom dia, gente É saca de morrer Começa Jovem o soinho Todo infinito é diferente Hoje é dia de balada Eu vou curtir com os amigos Não tem perigo, não tem a nem Chego numa festa Cheia de bebida De mulher bonita Hoje eu quero virar bem Chego de ouro na branquinha Pego duas de uma vez Agora eu pego a conta de que for No final da festa Eu acabo com a gacha E vou pra casa dormir mais uma vez Eu fui dormir com a gacha E agora eu morrer É saca de morrer Eu fui dormir com a gacha E agora eu morrer É saca de morrer Eu fui dormir com a gacha E agora eu morrer É saca de morrer Eu fui dormir com a gacha E agora eu morrer É saca de morrer Vai, 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 vai A mão do Felipe A mão do Felipe A mão do Felipe Chego de ouro na branquinha Pego duas de uma vez Agora eu pego a conta de que for E agora eu morrer É saca de morrer É saca de morrer É saca de morrer É saca de morrer Eu fui dormir com a gacha E agora eu morrer É saca de morrer É saca de morrer E aí, tá ouvindo aí? Mais ou menos? Gente, cês tão ouvindo a gente Cês tão ouvindo? Tão ouvindo? Cês tão ouvindo? Prepare, sai de chão Prepare, baby Vem, galera, no interior Vai Valdo e Felipe Sabe, canta Vai, vai, vai Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Vem de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forro de verdade Homem é som Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Vem de gente bonita Que tem A gente não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forro de verdade São João do Carabalho Eu quero ouvir A galera do interior Respeita meu povo O que veio A galera do interior É foda Respeita A galera do interior É foda Se tem forro de Deus A galera do interior É foda Tem que respeitar Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Vem de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Tá chamando a pressão Se tem forro de verdade Homem é som No baridão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Vem de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Tá chamando a pressão Se tem forro de verdade Homem é som Do baridão A galera do interior É foda A galera do interior É foda A galera do interior E é foda Respeitar meu povo O que veio A galera do interior É foda Respeita Galera do Neste Filho Você vai o Felipe Quem tá solteiro Da Unidim Aê Faz o seguinte São João do Canabrava É o seguinte Todos vão tirar o pé do chão 5 e 18 da manhã Bebê Vai Salta o swing Tira o pé do chão O que que é isso Vai Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai dançar Prepara a JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser listosa Quando tocar o solinho Canabrava Sai do chão Só quem tá afim de beber Até oito da manhã aí Quem tá afim de beber Até oito Até oito Então Eu quero ver Tira 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 o pé do chão Tira o pé do chão Tua 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 Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai dançar Prepara a JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando tocar o solinho A maurinha não sai do chão Tem alguém solteiro aqui Quem tá solteiro aí E tá solteiro Tauritinho Esse aqui é o novo hit Eu quero ver Tira o pé do chão 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 Agora, 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 agora Chama, chama, chama Vai, vai Eu quero ouvir Preparam, sai do chão pro canto Um, dois, dois, dois E aí A vaquejada tá rolando, paredão pra cão As meninas tudo viajando, querendo O celular não sobe a mão e o carro na boca Vaqueiro, capa louca, vai chorar Tô na grande, não importa, a gente chama Puxa o ramo, não, então a gente tá devia Sai logo desse princípio, conta aqui no meu cavalo e vamos E aí Vai quicando, rebolando no calado 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 Olha o jovem, galho, piseira A vaquejada tá rolando, paredão pra cão A vaquejada tá rolando, paredão pra cão As meninas tudo viajando, querendo O celular não sobe a mão e o carro Vaqueiro, capa louca, vai chorar Tô na grande, não importa, a gente chama Puxa o ramo, não, então a gente tá devia Vai quicando, rebolando no calado 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 Pega o celular agora Que isso? Que isso? Atende aí amor Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês, quero ouvir Quero ver a galera que está Quero ver, quero ver, quero ver, vá Atende aí amor Fala alguma coisa que eu deve ter Ao menos um alô Tô morrendo de saudade De você Isso é hora do seu João Deixar o bar na esquina O que me resta agora? Tama joão, tama joão Tama joão, tama joão, tama joão Tama joão, tama joão Tama joão, tama joão, tama joão Tama joão, tama joão Tama joão, tama joão, tama joão, tama joão Tama joão, tama joão Tama joão, 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 tama jo Porque eu amo a cachorrara Do nada eu apareço na bachara Do nada eu apareço Do nada eu apareço Porque eu amo Olha o sorrinho Ei, vai, vai, sai Pão de Felipe Olha o sorrinho, ei Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sorrinho Pra namorar comigo tem que entender Ei, ei, ei Sabe por quê, sabe por quê, Tisaê? Do nada eu apareço Do nada eu apareço na bachara Do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrara Se é um problema eu vou ter Se é um problema eu vou ter Se é um problema eu vou ter Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê, sabe por quê, Tisaê? Do nada eu apareço na bachara Do nada eu apareço na bachara Do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrara Toma, sobra, sobra, sobra Toma, sobra, sobra Toma, toma O que que é isso? Solta mais um aí, vai Vira o piseiro, vira o piseiro Eu sei que você fala por aí que não Juro que é até não ser coração Mas a madrugada eu venho me procurar Me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era uma olhada Vira o piseiro, vira o piseiro, vira o piseiro Vira o piseiro, vira o piseiro, vira o piseiro Vamos lá, sobra, 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 sobra Vamos lá, sobra, 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 sobra A madrugada eu venho me procurar Fala por a espinão, por a espinão e por a espinão e por a sua coração. Mas, na madrugada vem me procurar. Eu era só uma sua distração, o futuro era sua admissão. Nós combinado era não ficar. Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saindo do mar do mar Seu fico está derrata A luz esperada Dá um local pra me encontrar Não deve nem me procurar 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 Cheiro de clipe ao vivo Fernando Cedês, o moral O moral do Piauí Fernando Cedês Travando tudo ao vivo, bebê Vai! Ai, ai Bom dia, meu povo! Vocês estão tudo bem com vocês? Aí, tá tudo bem com vocês? Vocês levaram um susto aí, foi? O som aqui, tá bom? A gente já pode parar ou vocês aguentam mais, bebê cana? Esse é a potência de um bom dia retado, viu? Gente, vocês aguentam beber mais? Ou a gente para por aqui? Então vou fazer duas pra vocês terminarem de se embriagar de vez, tá bom? Tá cheio? A gente vê que tem muito cachaceiro aqui hoje Cadê os cachaceiros daqui? Joga a mãozinha, joga a mão, joga a mão, joga a mão! Você quer que eu ajude secar também esse litro aí? Me dá um litro aqui, me dá um litro aqui, por favor Tá cheinho, cara, ó São João da Canabra Pode abrir? Eu já vi que tem muito cachaceiro nessa cidade, viu? Aqui só tem cachaceiro aqui Tantos homens quanto as mulheres também, não é verdade? Pra vocês assim, ó, vai Toca aí, Cacá, que ela vai Já amanheceu o dia Já amanheceu o dia Vai no arroz, já vai E aí? Na cidade de Paula Eu vivo chorando é mentira Não há tempo de falar Se eu for um valor E eu chorando mentira Então quer eu me crescer Você acha que eu tenho pra Que alguém sofre por alguém Não tem coração Você acha que eu tenho pra te esquecer também Deus sabe que caçam Prepara, eu quero ver Te esquecer Eu tentei Tá escrito esse olho enxado Que eu não superei Se eu pudesse Eu amava Você daria a vida Mas amor Te esquecer Eu tentei Tá escrito esse olho enxado Que eu não superei Se eu pudesse Eu amava Você daria a vida Mas amor Sai lá Arrocha e ver Não quer sair não Não quer sair não Sai não Sai não Amei Agora pega o celular Faz o seguinte Olha Deixa eu dar um pouquinho Só um momentinho Aquela pessoa que você Tá com saudade dela Ela não veio hoje pra cá Deixa eu mandar um áudio Do teu celular Bota aí, bota aí Bota aí Um áudio Mande um áudio pra alguém Nessa hora Show Vai lá, chama Deixa eu gravar o áudio Você vai gravar o áudio? Gravando Gravando, vai Vai, Cacá Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espero Vou começar outra vez É, Cacá Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Pera aí Vou começar de novo E o que? Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De quem? Pra ter medo Não falta ainda Te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado Com sucesso E aí 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 Vamos lá Todo mundo vai E cai uma vez Só que eu tô caindo Pela décima vez Igual eu decido E vou te esquecer Você fala que minha alma Só pra me prender Se você sentisse amor do tanto E me desce amor do tanto Mas você me faz O quê? E aí O que você sente amor do tanto Se você sentisse amor do tanto Se eu fica melhor E eu soube E eu não toaro E eu soube famineo Se eu ter pego Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido, vou te esquecer Fala que minha alma só vai perder Se você sentisse amor, tá? Se me desse amor, tá? Mas você vem, vai Eu que me deu com mais Você fica tranquilo Minutido E eu fico nu Oh, carinho É ficar de luz Vindo Minutido E eu fico nu Joga em cima, joga em cima, vai Daqui a pouco Ei, chameleiro Fica o lindo indido Ei Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Olha o cachaça ele aqui, ó Ei Seria o jeito certo Se meu coração Nossa, o pouco mais esperto Não bateu, subindo e forte Onde tem que ser escrito Por esse sentimento Apenas um objeto Como é que faz? Quando a lua mais quer ser algo mais Quando a lua mais quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando a lua mais quer ser algo mais A lua mais quer ser algo mais Mais do que o ser Só mais a força é valente Quero te ver acordar Sem maquiagem Adeus, cachaceiros! Feliz, bom! Valde Felipe Feliz, bom! Como é que faz, como é que faz, a lua pode quer ser algo mais, a lua pode quer ser algo mais. Como é que faz, como é que faz, a lua pode quer ser algo mais, a lua pode quer ser algo mais. Como é que faz, como é que faz, a lua pode quer ser algo mais, a lua pode quer ser algo mais. Como é que faz, me diz como é que faz A tua prática ser algo mais, a tua prática ser algo mais Mas o que eu sei, só faz a voz que eu faz Quero te ver acordar Ale, 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 Ale O que é isso? O povo gosta do pincel O que é isso? O que é isso? O povo querendo dançar Pare de tocar, eu quero ouvir Pag, paga, paga Ero, 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 povo gosta do pincel Ero, 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 povo gosta do pincel Poeira, legotona, respeita o desanteiro Ero, 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 povo gosta do pincel Eru, 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 povo gostar do piseiro Eru, 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 povo gostar do piseiro Piseiro e cara brava, respira Valeu gente, obrigado Valeu, valeu, seu nome é cara brava Muito obrigado gente Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Muito obrigado gente Tchau gente Obrigado, seu nome é cara brava Tchau, tchau, tchau Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Eru, 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 eru